O bom desempenho de um aluno na sala de aula depende também se ele está conseguindo enxergar bem. O projeto Olhar Brasil, que oferece exames de visão para alunos da rede pública, está sendo ampliado. Até 2014, 10 milhões de estudantes serão atendidos. Todas essas crianças são estudantes de escolas públicas e se queixam de baixa visão. Por isso, estão aqui para uma consulta com a médica oftalmologista. Faço o exame, aí eu detecto miopia, hipermetropia, astigmatismo. A maioria, eles já vêm triados da escola com suspeitas. E a maioria já vai sair daqui com o uso de óculos. Gustavo, do sexto ano, precisa usar óculos. Ele veio com a mãe ao médico. Ele tem dificuldade de enxergar quando ele está na sala de aula, quando ele está longe, elas botam ele perto, mas mesmo assim ele ainda tem dificuldade de enxergar ainda. No Distrito Federal, só neste centro de assistência ao aluno, são 500 atendimentos por mês. Todas as consultas são agendadas. As crianças vêm acompanhadas dos pais ou responsável e saem daqui com tratamento iniciado ou óculos encomendado. Agora eu vou poder usar sem ter dificuldade de escrever na escola. Nós ajudamos a criança a escolher a armação, que é mais se adequa ao rosto da criança, né? E o tipo de lentes também. Essa armação a gente manda para o laboratório, confecciona essas lentes. Isso é o que volta para a gente, a gente confere e já manda para a regional, óculos conferido. Ações como essas fazem parte do projeto Olhar Brasil, do Ministério da Saúde, que está sendo ampliado. A ideia é aumentar a capacidade de consultas e exames oftalmológicos em todo o país. O mais importante é a prevenção, né? Cerca de 10% das crianças têm algum problema de visão. Que você pode, se você corrigir logo, vai prevenir baixa visão ou cegueira no futuro. Nos últimos quatro anos, foram 16 milhões de atendimentos, tratamentos e cirurgias da visão. Só no ano passado, foram investidos cerca de 625 milhões de reais. Pelo Novo Olhar Brasil, a meta é atender a 10 milhões de estudantes de escolas públicas até 2014. Para isso, o Ministério da Saúde fez algumas mudanças no projeto. Vai cadastrar e contratar clínicas públicas e privadas especializadas em oftalmologia para o atendimento e reajustar em 47% o valor dos procedimentos na tabela do Sistema Único de Saúde. Na Secretaria de Educação, a gente tem uma fila enorme de alunos com necessidade de atendimento em saúde ocular. E nós temos esse trabalho aqui na Secretaria de Educação. A gente tem alunos já triados com necessidade de atendimento oftalmológico, necessidade de correção visual com óculos. Então, esse programa do governo vai ajudar muito ao atendimento dos escolares.